Vamos fazer uma foto em HDR, que é a mesma imagem HDR, e para isso precisamos de ter três, ou mais fotografias, que foram tiradas em exposições diferentes. O ideal é tirar uma fotografia com o ISO 200 e o EV-2, outra com o EV-0 e outra com o EV-2. E com estas exposições diferentes pode-se conseguir um HDR interessante. Depois abriu o Photoshop, o CS5, damos ao menu File, opção Automate e Mesh to HDR Pro. E depois, com a opção Files ativada, vamos ao botão Browse e vamos selecionar as três fotos. Como podem verificar, as fotografias têm exposições diferentes. Uma normal, uma com muita exposição e outra com pouco. Portanto, selecionamos as três fotos e fazemos OK. Depois disso, voltamos a clicar no botão OK e ele agora vai processar as três fotografias. Depois de as processar, vamos ter a possibilidade de escolher pré-definições ligadas a R e poder personalizar cada uma destas pré-definições. É muito importante, é que depois de personalizar as pré-definições, se ative a opção para promover sombras, para a foto ficar mais perfeita. Depois disso, fazemos OK e temos o nosso HDR. Será necessário experimentar cada um dos parâmetros do HDR. Portanto, temos aqui o Preset. Tem aqui as três fotos. Podia ter mais fotos, podia ativar ou desativar as fotos para o HDR, mas neste caso, três são suficientes. E agora vou ao Preset. Tem aqui várias opções. Podemos experimentar todas as opções, a ver qual é que nos agrada mais. Por exemplo, vamos experimentar a Surrealistic. E automaticamente, portanto, ele vai buscar as posições diferentes a cada uma das fotografias. Podemos parametrizar, de acordo com aquilo que achámos que é mais interessante. Vamos reduzir aqui um bocadinho o detail. Posso, cá em baixo também ajustar um bocadinho a cor, a situação. Posso ir ao separador que eu posso ajustar. E posso criar aqui mais pontos. E depois disso, no final, vou ativar a opção Remove Ghosts, porque como as três fotos estão a ser sobrepostas, elas não ficam exatamente iguais, principalmente se não foram tiradas com tripé. Se foram tiradas à mão, mesmo que estejam no sítio fixo, não fica rigorosamente igual. Então, a sobreposição vai criar algumas sombras, por não estar rigorosamente igual. E este Remove Ghosts vai remover essas sombras e a foto fica bastante melhor. Cá está, a foto ficou mais límida. Depois de escolhermos o preset de personalizar Remove Ghosts, fazemos OK. E temos uma foto em HDR, em que tem muito mais realce, que foi obtido através das fotos com exposições diferentes. Portanto, esta era a foto original, agora, vamos fazer a foto com a HDR, está a ser criada. Esta foto foi tirada, as três fotos foram tiradas de 7 megapixels, o que permite ter um tamanho maior, estamos a ver, a 25% o que é interessante, se for depois para exportar ou para utilizar em trabalhos, em que é preciso uma boa reprodução, é interessante. No entanto, mesmo que se tivesse uma foto a 1, 2 ou 3 megapixels, conseguimos este efeito mesmo, o que é importante é ter uma máquina onde é possível selecionar o ISO, para o presente, e onde é possível selecionar o EV, uma para menos 2, uma para 0, outra para 2. Ou pode-se colocar o disparante e criar mais fotos, pode-se ter um HDR com 10 fotos. E aqui temos o nosso foto, está concluído.